Pé de moleque com a cara de porte, no caruru tem entender Salve Cosme Damião e a falange do erê Vela rosa e azul, pequenina de acender Salve Cosme Damião e a falange do erê Salve Cosme Damião e a falange do erê Salve Cosme Damião e a falange do erê Trago oferenda doce para lhe agradecer E cantiga de parlenda para lhe enaltecer Bananada e bala de coco, muito polo e guaraná Suspiri Maria Mole para bem lhe agradar Trago oferenda doce, peço a sua proteção 27 de setembro, viva Cosme Damião E dou um também é lembro, desse templo de oração 27 de setembro, viva Cosme Damião 27 de setembro, viva Cosme Damião 27 de setembro, viva Cosme Damião Trago oferenda doce para lhe agradecer e cantiga de parlenda para lhe enaltecer banana da Ibala de coco muito bolo e Guaraná suspiro e Maria mole para bem lhe agradar da goferenda doce peço a sua proteção 27 de setembro viva Cosme Damião e Douro também é membro desse templo de oração 27 de setembro viva Cosme Damião 27 de setembro viva Cosme Damião 27 de setembro viva Cosme Damião Damião 27 de setembro viva Cosme Damião 27 de setembro viva Cosme Damião 27 de setembro viva adagado